E aí galera, o nosso amigo Jean Adomir aí, a despedida dele E os nossos amigos trilheiros aqui para fazer uma homenagem Obrigada, obrigada Pessoal, nós sabemos que é uma hora muito difícil A gente não gostaria de fazer esse tipo de homenagem Mas é um pedido em vida do Jean Então, a gente resolveu atender Porque a Associação dos Trindeiros de Moarão é uma família Nós toda a vida, todo o tempo, durante o tempo que conhecemos o Jean Vivemos em família e em harmonia Então, a gente tem uma vida dele que ele fez com nós O que é a vida dele, todo o tempo que conhecemos? É o que é que ele fez com nós Então, a gente tem um pedido em família E aí 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 A CIDADE NO BRASIL